Está tudo quieto e escuro. A sala de cinema está silenciosa. Na tela, James Bond correndo pelas beiradas de um edifício na mira do seu inimigo. Enquanto isso, o coração da audiência dispara. As mãos de quem está assistindo a esse filme começam a suar. Como é que eu sei disso? Porque ao invés de assistir ao filme, eu estou medindo a atividade cerebral de alguns telespectadores. Foram mais ou menos essas palavras escritas por Paul Zak em seu artigo Por que o cérebro ama uma boa história? Publicado pela Harvard Business Review. Em que basicamente ele conta um pouco sobre o poder do storytelling Ou a arte de contar história para conectar com as pessoas. Vamos entender então como é que você aplica isso no seu dia a dia, no seu negócio, nos seus relacionamentos. Se esse assunto é importante para você, sempre tem que ter aqui no curtir. E vambora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Bem-Pauro, Academia Cerebral, criador do método Neuropersonal. E esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie diária e especial sobre Neuropersuasão. Que tem como intenção te preparar e aquecer para o maior workshop sobre persuasão. A Semana da Neuropersuasão. Você pode se inscrever gratuitamente aqui em neuropersuasão.com.br Que vai ser uma semana de muitas aulas, e-books, PDFs, materiais. Para você realmente entender o método Neuropersuasão em muito mais profundidade. E então você conseguir aumentar o seu poder de impacto, de persuasão, de influência e de carisma. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Hoje então a gente vai falar sobre os efeitos dessa arte de contar uma história. E como você pode trazer isso para o seu dia a dia. E só para você ter uma ideia na prática da diferença do que eu vou te ensinar hoje. A Débora Félix, que é uma aluna do curso Neuropersuasão. Ela entendeu o poder do storytelling e passou a se comunicar de uma forma completamente diferente. E nas palavras dela, isso está contribuindo muito e é impressionante. Agora que eu conheço a ferramenta e todo o processo, isso é fantástico. Estou falando com as pessoas de uma outra forma. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Basicamente as histórias conduzem o seu público em uma jornada junto com você. Você pode conectar você mesmo, seu produto, seu serviço, sua marca, qualquer coisa a uma história. Inclusive uma das apresentações mais famosas do mundo dos negócios. Inclusive que mais transformou uma indústria por completo. Foi a apresentação de Steve Jobs para o iPod. Ele estava fazendo alguma coisa completamente diferente. Trazendo algo totalmente novo que ninguém conhecia. Através de uma história. E simplesmente ele transformou todas as outras alternativas em coisas que as pessoas não queriam mais. Em que não mais valia a pena. Porque internamente as pessoas iam ouvindo, ouvindo e se conectando emocionalmente com o que ele falava. Alguns anos mais tarde, ele seguiria a mesma estrutura de storytelling para apresentar então o iPhone. Basicamente do ponto de vista de estrutura, foi bastante simples o que ele fez. Mas obviamente foi muito bem arquitetado em geral. Em resumo. Basicamente o que ele fez foi antes de apresentar uma solução. Ele desconstruiu tudo o que existia hoje. Na época. Basicamente aqueles telefones cheios de botão, complexos, lentos, feios. E com isso ele fez a audiência sentir na pele uma dor que ela não tinha antes. Porque ela simplesmente não tinha parado para pensar a respeito daquilo. Ou seja, uma história faz a audiência sentir dor. Sentir incômodo. Ou então sentir prazer. Qualquer tipo de sentimento. Às vezes aflição. Esse é o grande ponto. Uma história traz emoção. A história faz com que a pessoa percorra cada um dos passos na pele do protagonista daquela história. Sofrendo junto com ele. Enfrentando todos os obstáculos ao longo do percurso. Movido pela esperança de superar o tal conflito. E vibrando quando isso acontece. Ou seja, a história conecta a audiência ao que você está dizendo. Faz com que ela se sinta na pele do protagonista. E esse que é o grande ponto. A história faz com que a pessoa se imagine no papel do personagem principal. Ou ainda, e essa é a parte mais importante. Histórias despertam emoções. E você pode apresentar uma história somente como uma ficção. Ou, obviamente, juntar a história com o que você realmente precisa contar. Às vezes no mundo corporativo. Às vezes no mundo do empreendedorismo. Às vezes para a sua própria história pessoal. Às vezes num relacionamento. Basicamente, quando você faz isso. Você aumenta o poder do que você contaria. E aí, automaticamente, você se beneficia da estrutura de uma história. E faz com que a sua mensagem ganhe muito mais peso. Ganhe um espaço muito maior no cérebro de uma outra pessoa. E como é que você faz isso, então? O esqueleto, a estrutura, de certa maneira, é bastante simples. O que você tem que fazer é mostrar. Usar a história como um caminho de uma solução de algum problema. Através de um personagem central. Ou seja, você apresenta o problema. Mostra como aquilo afeta o personagem. Conecta aquele personagem àquele problema. Isso, naturalmente, vai fazer a pessoa também se sentir, de certa maneira, conectada. E aí, você mostra algum evento, alguma pessoa que tenha feito aquela pessoa aprender algo de diferente. Ou seja, agora ela está consciente daquele problema que ela tem. E ela, de certa maneira, sabe como solucionar. E aí, você vai mostrando, basicamente, os passos que ela teve para solucionar aquele problema. E isso é o grande ponto. Você mostra como aquilo foi solucionado na pele de uma outra pessoa. Não é mais algo técnico. Não é algo, simplesmente, que você mostra os passos. E, simplesmente, a pessoa vai, de certa maneira, ler aquilo e ter que seguir. Quando existe uma história, automaticamente, ela se conecta. E se conecta, como eu já disse, emocionalmente. Ou seja, eu vou recapitular. Basicamente, então, você apresenta um problema. Você mostra como aquilo afeta o personagem. Aí, você mostra algum evento, alguma pessoa que tenha feito esse personagem aprender. E, na sequência, aqui é um ponto bastante importante também. Você mostra como aquilo, todo esse processo, toda essa superação, transformou o personagem. Por que isso? Porque aí, a pessoa também quer a transformação. Ela fala, poxa, como realmente a vida ficou melhor. Como ele está, de certa maneira, num nível maior do que ele estava antes. Eu quero isso para mim. Eu vivi. Eu senti na pele a dor que ele sentia. E eu quero, também, agora, esse sentimento de superação. Então, a pessoa, efetivamente, está conectada. É óbvio que isso é a forma resumida ao extremo do storytelling. Então, problema, aprendizado, solução. E como isso transformou o personagem. Repetindo, problema, aprendizado, solução. E como todo esse processo transformou o personagem. Trate os problemas que você resolve em forma de história. E, automaticamente, crie muito mais emoção nas pessoas. E, como a gente já falou em alguns outros vídeos dessa série, é exatamente a emoção que conecta a pessoa. Então, mais uma vez, resolva os problemas através de histórias. Mostre os problemas que o seu produto, o seu serviço, a sua marca soluciona através de histórias. Até porque, desta forma, não é um problema qualquer. Porque você, efetivamente, entra na mente da pessoa que está ouvindo. E você ajuda a pessoa num nível muito mais profundo. Porque, efetivamente, ali ela passa a querer resolver aquele problema também. Porque ela sentiu aquela dor. E ela fala, poxa, eu preciso solucionar isso. Porque, por mais que eu não estivesse sentindo aquela dor, antes, agora eu estou consciente. Foi exatamente isso que Steve Jobs fez com o iPhone, com o iPad ou com uma série de outras apresentações. Porque ele sempre traz o conceito de storytelling. E, hoje em dia, nada mais, nada menos, temos a Apple como a marca mais valiosa do planeta. Valendo mais de um trilhão de dólares. A primeira marca que chegou nesse patamar. Ou seja, storytelling funciona. Não é somente uma ficção. Não é somente uma historinha. Não é somente um filme de cinema. Apesar de eles também seguirem essa estrutura. Pense em storytelling como uma ferramenta para você conectar de forma muito mais sutil. Muito mais subconsciente. E, portanto, muito mais poderosa do que aquele tipo de persuasão escrachada. E essa, então, é a neuropersuasão. Sempre agindo de forma sutil. E, exatamente por isso, como eu já disse, muito mais poderosa. Se você quer saber mais a respeito disso, não é de entrar aqui em neuropersuasão.com.br para você ter as ferramentas, para você ter o passo a passo. E entender com muito mais profundidade na semana da neuropersuasão. Como tudo isso funciona. E como é que você aplica isso para o seu negócio, para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos. Ou, então, para a sua carreira. Qualquer área da vida, a gente, efetivamente, usa muito a persuasão. Então, deixo vocês agora com as palavras da própria Débora, mais uma das milhares de alunas do curso de neuropersuasão. E que, efetivamente, ficou surpresa com o poder da neuropersuasão. Com o poder do storytelling. Então, use. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho